é isso aí pô hoje vos trago duas coisas que é lindo é bom é gostoso que é pica e pau pica-pau o pica-pau caralho porque você fica velho sem vergonha né mano você não consegue ler isso aqui isso é uma conotação sexual mas enfim o pica-pau é realmente um diabo necessário e será do iligas caraca você falar porque tu não pega o episódio e vê o episódio por dois motivos primeiro não sei onde baixa segundo se eu pegar o episódio tem que ter uma trama aí para não tomar copyright o ele já faz isso cara olha que cara humilde mano e cara humilde mano então ele tem todo o trabalho só vem aqui conteúdo fácil você pode ver aqui o dele é yet mas não é fácil porque ele é dita né então cara tem modo para não tomar copyright da trabalho então bora ver aí zoeira tá mano pelo amor de deus por um três neto um forte ia salvar ele em cara eita disfarça disfarça ninguém viu nada mano a cara já vai comer o rabo do leão e a salsicha cheia de pelo que ia pode me chamar de estúpido pois é de novo esse guarda e aí o cara é o bolo é o bolo eu não aguento mais isso não me tira daqui me tira daqui nem começou a trabalhar era coincidência o olho dele ficou verde mano ó olha lá vejo caralho isso porque nem se iru ainda hein cara arra que dente forte o cara atravessou mano Caraca, pela tromba Nesses últimos episódios Ele até vence, mas assim Ele também se dá mal às vezes, cara Eu acho que não é tão necessário assim Mas vamos ver, né Depende, se for pra ver a morena boa Pra que isso, cara? Pra que esse satanismo no desenho, mano? Aí sua avó vê essa m**** aqui Você tá lá na televisão assistindo E desliga a TV Até porque pica e pau, né Tua avó nem ia ligar Agora vê um diabinho, pô Aí é foda O pica e o pau Ninguém nem via na época Ninguém nem prestava atenção no nome Aí você passa 10 anos sem poder te picar pau por causa disso E o livro de racionamento? Que? E o livro que tem o ABC Aí toma no cu, velho Ah, é de árvore que dá maçã Ah, é de árvore Ah, é de maçã Quero adaptar, hein A dublagem Ali, ó A is for apple Ah, é de maçã Que é ousada pra fazer, velho Torta B é biscoito Que leva manteiga C é de camisa E encha logo esse tanque Enche logo essa p*** desse tanque aí, filha da p*** O livro que tem o ABC O cara também não especifica Oba, gasosa Até o pica-pau fica feliz quando vê uma gasosa, mano Não tem como É, gasosa Cês tão ligado que é gasosa, né Amorinho do Rabão Esse episódio dá mó ideia errada, né, cara Se você ficar sem gasosa no meio de uma viagem Aí, ó Que ensinou já como resolver Caraca, que chupada é essa, mano Chupada interdimensional Caraca, aí ele fez a boa, hein, mano Aqui é literalmente uma chupada do pau, né Do pica-pau, no caso Chupada interdimensional Caraca, aí ele fez a boa, hein, mano Achou a mina de ouro P***, a gasolina acabando com o carro parado é f***, velho P***, e é mais ainda, mano Tá bom já ficar pau do c*** Ele já pegou de antes, agora pegou desse também Olha, tá gostando Quase que ele fez um barulho de um rachador, cara É o Uno, p***, cabelo azul indo parado Caraca, que fruta do diabo é essa, mano P***, emagrecimento instantâneo Roubando gasolina, hein A gasolina é o menor dos problemas, né O carro foi pro c***, e agora já era P***, que querido Essa cena é brava, né Roubando gasolina Cara, o pica-pau não tem medo de ninguém, velho O cara é um guarda, mano Puxi, até ele tem Tum Force Esse policial foi a primeira versão do Leôncio Nem parece o Leôncio, cara Tem nem sotaque Ele nem fala Bolinha de Golf O Elegas foi parecido com o Leôncio Nem parece o Leôncio, cara Tem nem sotaque Igualzinho Caraca, mano, o pica-pau morreu Então, um personagem que tem a Tum Force Ele pode morrer Caralho, igualzinho o Luffy, né Morreu, despertou a fruta E o Tum Force Tum Force O pica-pau falou que era um diabo necessário Ele foi pro céu? Ele tá sem critério esse céu aí, hein, mano Fechou um capeta na terra Fii, Fii, Fígaro Fii, Fii Esse EP é brabo Esse episódio é brabo Eu vou ver o doutor Aposto como ele não está brincando Esse pica-pau tá meio diferente, cara Do anterior Ah, é, mano O Biruta morreu Aí tinha que ter outro Nossa, é verdade, cara Faz todo sentido agora Esse é outro pica-pau já É como se fosse uma reencarnação, né Ele é tipo o Deus do Sol Nica, mano Ixi Eita Corta essa zoeira, cara Meu Deus Cara, o cara não tinha Papas na língua, mano No bico Pô, estragou o cocar dele, velho Virou uma peteca Aí Aproveita essa peteca, mano Como assim? Eu gosto que o pica-pau Ele simplesmente aceitou A profissão de barbeiro Tem mais nada pra fazer Brabo Sim, garoto Virou uma chupeta, velho Olha o tamanho da navalha Ele pediu uma limpeza completa, né Carvalho Mas esse creme de barbeiro Tá parecendo uma arcova Ele gritando aqui no final é muito É verdade Ai, mano, muito bom Não, e o pica-pau Você viu isso aí? Parece pica no cu Pica no cu, não parece? Mas é figu Figuero, né Ó, pica no cu Pica no cu Ah, e o pica-pau Ele quer terminar o serviço, mano Não vai deixar o cara ir embora, não Só vai deixar ele sair Quando tiver com carinha de bebê Ele barbeia bem até, mano Olha lá Caralho O cara conseguiu se vingar ainda, mano Lise Será que ela carregou alguém? Acho que não Voltou, voltou Parece a praia do leme Ah, agora sim É o leôncio Caralho Que bolo é esse, mano Bolo de passo de dente? Caralho Aí, ó Bagulho é um chiclete, velho Ah, mas o pica-pau Ele tirou o dia Pra infernizar o maluco mesmo Caralho O leôncio ficou de boa ainda, dele Ele aceitou Nossa, o flow do podcast aí, mano Quando tinha um monerque É mesmo, velho O céu tá laranja, cara Que merda é essa Navigador na tripulação Preparado O monerque Infernizar o maluco O convidado do flow Ficava desse jeito Ficou de boa ainda, dele Ele aceitou Nossa, o flow do podcast aí, mano Quando tinha um monerque É mesmo, velho O céu tá laranja, cara Que merda é essa Navigador na tripulação É verdade, né Tipo, parece o céu de Jojo, porra O céu tá laranja, cara Que merda é essa Navegador na tripulação Preparado para aterrissagem Esse cara é meio louco, velho E o que vai consultar a estrela? Tanto de estrela, velho Ah, legal, legal, legal Parece que tá chapado Você vai junto, miserável Nossa, o cara Destruiu o bagulho Matou uma galera Nossa, esse final aí de episódio É uma catástrofe, mano Terra dos prazeres Hospedaria das negras Terra dos prazeres? Eita Igual ele é dos prazeres do Pinóquio Pois é, mano Foi na terra dos prazeres Tinha um público com esse nome, velho No Rio de Janeiro Mas nunca fui, não Chalé Suíço A 60 quilômetros Em linha reta Mas quem é que consegue andar assim? Tá escrito ali, velho Eu achei que era ele que, tipo Pensava assim Nossa, esse pica pó Ele gosta de uma ópera Caraca, atalho bom esse, hein Procretário Wally Warrows Mais conhecido como Leão Wally Warrows? Mano, esse nome? Convenhamos que Leão Isso é melhor Caralho, como assim? Como é o seu? Cabo, caralho Deslexo Cabo de ler Não há vagas Achei que era de outro episódio isso Também é brabo esse aí Tem sotaque até hoje Não sei da onde que é essa pica, velho Se é da Letônia Osbequistão Um dia ainda vou ver, tipo O sotaque dele Na língua original, cara Quero muito ver Sueco É sueco ou alemão, né? Sueco? Ele nem suspeita, né? Que tá em agosto E o Papai Noel já chegando, já Feliz Natal pra todos É o Papai Noel que toma Leão, você passa o dia inteiro no quarto Só coçando o saco Nem olha pra data Nem hora mais, não Desistiu da vida Por isso que ele sabe Isso que é Natal Opa Ele conferiu o caneco Do pica-pau, velho E uma cloaca Do pássaro Tipo, a gente torce pro cara roubar a comida do cara Que tava em paz na casa dele, velho Caraca, mais um episódio que o pica-pau perde, mano Pelo menos ele não tem o poder do protagonismo, né? Ele viajou meio mundo só pra roubar o Leôncio É um cara obstinado Aqui o roteiro não favorece o pica, não Coitadinho morto de fome Caraca, todo episódio o pica-pau tá com fome, cara Solteirão solitário deseja conhecer mansa arrefinada Objetivo casamento Posso oferecer uma boa casa e um monte de comida caseira Opa 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 Tem um assim também que é da Que é bem macabro, né? Tipo, o pica-pau Que é uma É uma Um corvo, né? Um corvo fêmea Que é só a bola Gordaça lá aqui, né? Opa 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 No free fire Pra ganhar skin E a doce periquitinha Nossa senhora Aí é braço pra vizinhança inteira Caraca, mas é uma dama mesmo Você vê como é que ele sentou, velho? Despida Nossa Quase que esse garfo entra, hein? Quase Essa fome do pica-pau Não acaba por nada Ei, pessoal, é melhor se segurarem nas cadeiras Porque vão ouvir a maior explosão que já ouviram na vida Quase um Oppenheimer Meu irmão, o cara se dividiu em três É o Guia 6 esse aí, mano Caralho Comi fora Caraca, mais um de comida Até que pariu o bicho esfomeado Deixamos você estufado por 39 pratas Mano, tinha que ter um restaurante que tenha as placas assim, ó Deixamos você estufado por determinado valor, cara É muito bom isso De férias Abre amanhã Ninguém vai comer nessa cidade Um leão Cara, esse Ah, de novo esse cara, mano 100 mil dólares para um pica-pau empalhado Que conveniente 100 mil dólares Mulheres Yates Mulheres Ei, esse bicho é um gato, velho Ele quer mulher de verdade Bastilhas nocaute Uma de cada peça Se chama vai e não volta Nossa, que segura isso aí, mano Mas que beleza de sopa Sim, nós a chamamos vai e não volta Eu não comia não Cara, eu não comia não Cara, eu não comia não Cara, eu não comia não Parece petróleo Cara, é verdade Tu também comeria essa porra aí não Caralho, Tommy Se chama vai e não volta É o meu pai aí Nossa, ele precisava morrer Para despertar o Guia 5 Eu perdi a minha mão Eu perdi a minha mão Eu perdi a minha mão Meu Deus, o cara vira jaca Que merda? Você está esperando o Thor? Esta viagem é realmente necessária Ele é um diabo necessário? Sim, sim O cara invadiu o sonho do maluco, velho Que pariu Brabo Mas por que que isso aqui, ó Me expliquem Meu Deus, o cara vira jaca Fãs de pica E de pau Esta viagem é realmente necessária Ele é um diabo necessário? Olha isso aqui, ó Por que não quebrou? O cara invadiu o sonho do maluco Peguei Brabo Brabo Isso aí Pica pau Realmente Um diabo necessário? Pica, mano Pica 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 Pica